Turma da Mônica Ei! Chamadas a longa distância. Alô? 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 Que azedice toda é essa, Cascão? Acordou com o chulé esquerdo, é? É esse telefone de latinha que eu fiz. Tão novinho e já deixou de funcionar. É por isso que eu gosto de modernidades, viu? Vou reclamar pra defesa do consumidor. Exijo meu dinheiro de volta! Pela aí! Não foi você que fez isso aí? É, mas eu tenho que extrapolar minha indignação de alguma forma. Alô? 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 Aff, assim não dá, viu? Da próxima vez eu vou querer um telefone sem fio. Olá, Cascão! Dá isso aqui! Observe como se deve falar num telefone de latinha. Alô? Agora é só espelar a resposta. Pocalinha de gloste! Deve ser essa lata de quinta categoria! Não fala assim da lata! Era nela que eu fazia minha criação de minhocas mancas. É limpinha, viu? Eu só usei uma vez pra festa anual das minhocas. Ah, que nojo! Não é à toa que isso não tá funcionando. Que nada! Como é que o Humberto não tá reclamando? O quê que o Humberto tem a ver com isso? Ele tá do outro lado da linha, ô bocó! Como é que eu vou esperar que alguém responda se... O Humberto não é de falar muito, né? Eu falia a mesma coisa se tivesse um bobo do outro lado. Vai ver, a solução tá no volume. Saca só! Gostou? Meu fone vem com acessórios. Agora eu posso escutá-lo perfeitamente. Alô, Humberto? Você tá aí, manazão? Porcaria de lata velha! Isso devia ter garantia! Eu já vi que você é um zelo à esquerda na telefonia. Dá isso aqui! Alô? Alô? Testando? Um, dois, três, meidei, meidei! Ou bateu a matraca num delto, ou isso tá com um eco danado. Pode ser uma interferência extraterrestre. Essas coisas são tão frágeis... Fala aí, ô cabeça de gergelim, como é que é? É pra hoje? Desembucha aí, ô! Ai, eu sabia, você ouviu? Ai, aquele um um nunca me enganou! Ai, fujam para o vale! Tem um lobisomem milim na área! Aff, essas crianças não tomam jeito. Olha a bagunça! Acho que o bairro é a casa da titia, é? Agora nós temos que achar o Humberto. Este é meu kit anti-vampiros e lobisomem. A fera deve estar à solta aí! Mas foi o Humberto que passou por aqui fugindo do Rufius, o cachorro mais blabo da lua! Nossa, então quer dizer que quem rosnava e babava era o Rufius, o cachorro você sabe quem? Claro, Cascão! O telefone não vai falar sozinho! Então quem é que está do outro lado agora? Ei, onde é que você vai, Cebola? Pode ser um daqueles velhos amigos imaginários! Alô, quem está falando? Alô, é você garotão? Como é que você vai rapar? Uuuuh, Cascão! Uuuuh! Aaaaai! Cebolinha! Cebolinha! Eu consegui conexão com o mundo do além! Uuuuh, é Cascão! Uuuuh! 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 Eu, o sujeite morta! Ai, qual acho eu? Esse zumbi é por causa do vento daqui de cima! É o anjinho! A estrelinha mágica é que não é! Ei! O que você está fazendo aí em cima com o nosso telefone? Pronto! Já virou parceria! Hum, eu estou fazendo a minha limpeza semanal do bairro! Acabei de catar esta lata velha lá do compinho! Ah, não! Agora mexeu comigo! Isso é tecnologia, rapaz! Abaixa essa auréula aí! Viu como é que se faz, Cebolinha? Esses anjos radicais vivem colocando as asinhas de fora! Hum? Ai! Anjos radicais também são temperamentais! Sossega aí, espinafre! Eu vou fazer outra ligação! Pelaí, mas com o que você vai falar? Isso é de menos! O que importa é que tem boi na linha! O que é isso? Parece uma pipa! Eu sempre quis ter uma pipa! Mas peraí! Que lata é essa na ponta? Latas não voam? Ah, mas uma vez eu fiz uma lata voar! Só que ela subiu, subiu, subiu e caiu na minha cabeça! Daí eu chorei, chorei, chorei! Ei, quem será que está no outro lado? Será o Cebolinha e o Cascudo? Eu acho que eu vou lá vir! Uhul! Cebolinha! Cascão! Hã? Oh, que brincadeira sem graça! O Dudu já é mala ao vivo e a cores! Imagine então, enlatado! Ei, tem mais alguém na linha! Uhul! Talvez seja uma ligação internacional! Alô! Bonjour! Clim, clim! Hello! Cebolinha! Cascão! Ai, que coisa! São vocês que estão aí! É a Mônica! Era só o que faltava! A gorducha pegou o aparelho! Desliga aí, ô! É isso que dá a gente deixar isca jogada por aí! E acaba pescando baleia! Hihi! Gostei dessa, Cebolinha! Agora ela vaza lapidinho! Ai! Não deixem mais esse lixo jogado por aí! Ai, mais uma que detonou o brinquedinho! É o pleço da modernidade! Bolas! E agora? Não tem mais com quem falar! Ei! Mas e eu? Você vai procurar alguém pra eu brincar? Claro que não, seu bocó! Eu brinco com você! Legal! Eu posso ficar na minha casa e você na sua! Batendo papo no conforto do lar e de baliga pra cima! Urra! Vai ser tão bom como mascar chiclete novinho! Vejo você em casa! Cebolinha! Você tá aí? Eba! Tô ouvindo, Cascão! Eu nem preciso ficar aí vendo seu cabeção! E eu senti o seu chulézão! Que não faz todo esse avanço tecnológico! Malavilha! Dá pra ficar o dia inteiro aqui! Blá, 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 blá. Aff! Eu tô com a língua enlolada de tanto falar! Ha, ha! Que novidade! E eu nem precisei me preocupar com os pingos de chuva! Até mais, Cascão! Falou, Cebolinha! A gente se vê! Urra! Cansei! E aí, Cascão! Gostei da brincadeira! Eu também! Amanhã a gente continua! Essas pequenas invenções surpreendem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho